Em honra do Deus um e trinitário, eleva teus louvores para os céus, e vive teu primeiro centenário, Diocese de São Jorge dos Filéus. O que vimos e ouvimos, nós anunciamos, ouçamos com alegria e fé, o convite do Bispo Diocesano Dom Mauro, nos 100 anos da Diocese de Ilhéus. A Diocese de Ilhéus estará celebrando o centenário de sua criação no próximo dia 20 de outubro. Venha participar conosco na cidade de Ilhéus, do grande evento de celebração, para darmos graças a Deus, por tudo o que Ele tem realizado de bom para nós, para os nossos diocesanos, no serviço da evangelização, para podermos seguir com fidelidade seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Libertador.